Boa tarde, eu sou paulistana médica E até o sexto ano da faculdade, em 2002 Minha vida estava seguindo o script planejado pelos meus pais Boas escolas, boa universidade E um futuro promissor garantido Os meus planos até setembro de 2002 Eram fazer a residência, uma pós nos Estados Unidos Voltar para o Brasil Ser professora universitária, de preferência nessa faculdade Ter meu consultório e ser rica Aí, no dia 17 de setembro de 2002 Eu sofri um acidente de carro Indo para um plantão de 12 horas no hospital universitário Esse acidente me fez repensar minha vida Minhas prioridades E foi quando eu decidi servir como médica da marinha Na região amazônica, antes da residência Aí eu estava começando a sair do script Saí da bolha do HC Saí de São Paulo Aprendi muito Pude constatar que é possível Prestar um atendimento de boa qualidade Mesmo estando longe dos grandes centros de excelência Como o Hospital das Clínicas E como bônus Eu pude conhecer a região amazônica E vivenciar a cultura local Em 2004 Voltei para São Paulo Fiz a residência em psiquiatria E em 2006 Entrei para o mercado de trabalho Aí foi um ano de crise Eu estava trabalhando bastante Ganhando dinheiro Ficando rica E teve uma época do ano Que eu cheguei a ter quatro empregos E aí eu já estava me sentindo escrava do dinheiro Aí eu vi que não era essa vida Que eu queria para mim E nesse ano O meu pai me mostrou uma reportagem Sobre atividades de saúde mental Da ONG Médicos Sem Fronteiras Aí foi quando acendeu a luz Possibilidade de mudança Eu fui atrás da ONG Passei por vários processos seletivos Até a última etapa No dia 27 de dezembro de 2006 No escritório do Rio de Janeiro No dia seguinte Me ligaram Bem-vindo ao Médicos Sem Fronteiras Você pode partir no dia 11 de janeiro Foi um choque para a minha família Alguns dos meus familiares Perguntavam para os meus pais O que aconteceu com a Carla Por que ela vai largar tudo e ir para a África Para os meus pais foi muito difícil Eles perguntavam Por que que voluntariamente Você está escolhendo ir para um lugar de risco Na festa de despedida No Bota Fora Foi a primeira vez que eu vi o meu pai chorar Dia 11 de janeiro de 2007 Eu estava partindo para a minha primeira missão No exterior Com a ONG Médicos Sem Fronteiras Foram Aí que eu estava definitivamente saindo do script E planejado pelos meus pais Foram quatro anos de idas e vindas Trabalhando no mundo de ajuda humanitária Foram três missões com a ONG Médicos Sem Fronteiras Uganda, Iraque, Cisjordânia E uma missão com o Comitê Internacional da Cruz Vermelha No sul da Rússia, na Tietchania Em três das quatro missões A minha função Era trabalhar com staff e parceiros locais Na capacitação, supervisão e networking Com o objetivo de integrar a saúde mental Nas atividades das organizações Em uma das missões que foi na Cisjordânia Eu estava na linha de frente Em contato direto com a população Eu trabalhava 100% do meu tempo Como intérprete E a grande parte do trabalho Na maioria das vezes Era na casa das pessoas Em Uganda Na primeira missão Eu trabalhei e vivi Num campo de deslocados internos Chamado Atyak Que tinha mais de 22 mil habitantes No norte do país Essa região tinha passado por um conflito De 20 anos E em 2006 foi assinado o cessar-fogo Em Uganda Começou o meu processo de desconstrução Do que eu tinha aprendido Em condições normais De pressão e temperatura Muito do que eu aprendi na faculdade Na residência Não fazia sentido E implementar naquele contexto Eu percebi a importância De estar perto da comunidade Com a qual eu trabalho E me dei conta Que eu ainda tinha muita coisa Para aprender Foi a primeira vez Que eu fui chamada de branca Porque aqui eu sou amarela Japonesinha Lá também Eu experimentei na pele Que o ser humano Realmente se adapta Às mais diversas situações Em Uganda Eu tive as condições de vida Mais diferentes Comparado com a minha vida Aqui num grande centro Cidade de São Paulo Então era Banhos de pau De latrinas Ausência de água encanada De eletricidade E eu achei que ia demorar muito mais Mas em um mês Eu estava completamente adaptada Às minhas condições de vida E muito feliz Então do lado esquerdo Era o campo E do lado direito Vocês podem ver Como eram as nossas condições de vida Dos estrangeiros E por não falar a língua local Eu passei a prestar mais atenção Na comunicação não verbal E é incrível Como nos comunicamos Sem falar uma palavra Um exemplo É de um moço De 20 anos Que tinha retardo mental Em decorrência De uma malária cerebral Aos seis meses de vida Ele era visto Como louco Um monstro De atiaca Aí a mãe falou assim Ah, eu vou levá-lo Para passar em uma consulta Com a médica branca No caso eu No centro de saúde A gente teve um contato A gente não falou nada A gente só Nós dois lavamos as mãos juntos Numa bacia Um tempo depois A staff nacional Com o qual eu trabalhava Ela me falou Ah, ele pediu para a mãe Para levá-lo novamente Para o centro de saúde Onde tinha a médica branca Eu subestimei Nós tínhamos nos comunicados E quando eu voltei Para o Brasil Eu tinha me dado conta Que em muitos momentos Em Uganda Eu me sentia Como uma colonizadora branca Com um pacote de ações Para implementar Naquele contexto Aí quando eu estava no Brasil Entre a primeira e a segunda missão Eu assisti um documentário Que chama O fim da pobreza Do Felipe Dias E durante Assistindo aquele filme Eu comecei a chorar no cinema Porque eu me dei conta Do quanto que eu tenho De colonizadora Dentro de mim E nós Cidadãos De países em desenvolvimento Nós somos educados Com a mentalidade Do colonizador Ao mesmo tempo Que a gente tem O colonizado Dentro de nós Então assim A gente tem Colonizado E colonizador E como Muitas das políticas Muitas das organizações Humanitárias O foco É muito assistencialista Com uma mentalidade Colonizadora O que perpetua A dependência Dos países assistidos A minha segunda missão Foi no Iraque Eu estava na região norte Do Iraque Na região do Kurdistão Isso foi em 2008 Era a região mais segura Longe das hot zones Eu trabalhei em Erbil E Doruca Em Erbil Essa é a foto Do hospital Muito bonita Um hospital de emergência Que atendia A maioria de pessoas Queimadas Ou por autoimulação Ou acidentes Na foto da esquerda O terceiro Da esquerda Para a direita É o psiquiatra Rawish Super competente Trabalhou comigo E naquele ano De 2008 Sem qualquer ajuda De organizações Humanitárias Foi para os Estados Unidos Participou De uma mesa redonda Do congresso Da American Psychiatric Association Fez contatos E voltou para o Iraque E não tinha Nenhum rancor Em relação A gente 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 Com deslocados Internos A foto Da esquerda É a psicoterapeuta Galavage Ela também Super competente E ela Está atendendo Uma moça Que a angústia dela Queixa principal É que o pai Tinha proibido Ela de falar Com o namorado No celular Aqui mais foto De Dohuk Que tinha Nos campos Deslocados Distribuição De materiais E uma história Interessante Do Passat Na década De 80 O Brasil Exportava Bastante Passat Para o Iraque Então lá Ficou conhecido Como Brasil Eu não sei Se vocês Conseguem Enxergar Que tem escrito Brasil 87 Então eles Eram chamados De Brasil E na época Eles me falavam Agora como são Carros velhos Eles eram usados Como carro-bomba Então o Brasil Virou carro-bomba Esse Passat A minha terceira missão Foi na Cisjordânia Eu estava na cidade De Hebron É uma cidade santa Para judeus E muçulmanos Porque alguns Dos profetas Estão enterrados lá Então no centro Velho da cidade Tem uma mesquita E sinagoga juntas Lá eu senti na pele A tensão E que água e óleo Não se misturam É Em Hebron Eu trabalhava 100% do meu tempo E convivia Com os palestinos Uma vez por mês Nós íamos Toda a equipe Para Jerusalém Para um apoio Psicológico De uma psicóloga Israelense Voluntária Esse apoio Psicológico Foi essencial Para eu manter A minha sanidade mental Fora de Fora de Hebron Eu pude Conhecer E fazer amizade Com alguns Israelenses O que foi muito Importante Para conhecer O outro lado E ouvir As suas histórias Aqui da esquerda É onde É a parte Da mesquita E do lado É a sinagoga Onde embaixo Estão enterrados Alguns dos profetas E a direita Segurando a bandeira Na cidade de Hebron E foi nessa terceira missão Nessa terceira missão Que apareceu a vontade De eu voltar para o Brasil E eu me dei conta Que eu saí do Brasil Para trabalhar Com os invisíveis De outros países Mas não conheci Os invisíveis Da minha comunidade Em todas as missões Muitos do staff nacional Me falavam Nossa, eu não sabia Que tinha gente No meu país Vivendo assim Foi só depois De eu entrar Para o Médicos Sem Fronteiras Que eu fui Me dar conta Que existem pessoas Vivendo nessas condições E na minha quarta missão A última missão Foi na Tietchênia Eu No sul da Rússia Tietchênia faz parte Da federação russa Eu trabalhei com as famílias Dos desaparecidos políticos Em decorrência Das duas guerras Que aconteceram Na região Na década de 90 E Aqui é uma foto De uma senhora Com a Com os familiares Que estavam Desaparecidos A Tietchênia Na década de 90 Grosne Destruído E na direita Reconstruída Dizem que essa É a maior mesquita Da Europa Em Grosne E era para eu ficar Um ano Acabei ficando nove meses Eu saí antes Porque eu pedi demissão Por um desentendimento Com os meus chefes Em relação A questão Qualidade Versus Quantidade E como Na política pública Brasileira Os indicadores Quantitativos São mais valorizados Que os qualitativos Muita gente Me pergunta De qual missão Você gostou mais Qual te marcou mais É difícil responder Porque todas Me marcaram De alguma forma Essa frase Da videoexposição Seis bilhões De outros Aponta um pouco Da riqueza Da experiência Outra pergunta Frequente É Ai O que que te fez Sair do Brasil E conversando Com uma amiga Que trabalha Há muitos anos Na ONU Em Jerusalém Ela falou Olha Essa frase Eu li num livro E eu acho Que ela Expressa bem O porquê Que muitos de nós Decide trabalhar No mundo De ajuda humanitária E a frase fala Não pergunte Para você mesmo O que o mundo precisa Pergunte Para você mesmo O que te faz Sentir vivo Então vá E faça isso Porque o que o mundo Precisa É de pessoas Que se sintam vivas A minha Experiência No exterior A vivência Lá Me fez Sentir viva E ai Eu voltei Para o Brasil No final de maio De 2011 Voltei Com o intuito De me fixar E de trabalhar No Brasil Eu queria trabalhar E conhecer Os invisíveis Da minha comunidade Então eu escolhi Trabalhar no setor Público de saúde No SUS Sistema único de saúde Atualmente Eu trabalho Nos três níveis Atenção primária Secundária Terciária Num primeiro momento Eu me assustei muito Porque eu percebi A grande quantidade De pessoas De profissionais De saúde Em adoecidas Ou em processo De adoecimento Na atenção primária Alto índice De absenteísmo Problemas De saúde mental Casos De tentativas De suicídio Entre os profissionais Com os quais Eu trabalhava E ao mesmo tempo Houve uma Uma riqueza Depois de um tempo Eu percebi A riqueza Que tem Na atenção primária Que apesar De muito Desse alto grau De adoecimento Tem muita gente Que gosta Do que faz E essa paixão É possível sentir E um paralelo Que eu faço É com o Uganda Inicialmente Eu imaginei Que eu ia chegar lá E naquele contexto E ver pessoas Amarguradas Traumatizadas E pelo contrário Muitas pessoas Transmitiam a felicidade De estar vivos Voltar pra casa Voltar pra casa Não é nada fácil Eu não sou mais A mesma Carla Que saiu em janeiro De 2007 Então Tem formas Que eu não me encaixo mais E um exemplo É que antes Eu nunca imaginaria Trabalhar apenas No sistema público O médico Que trabalhasse Só no SUS Pra mim Eu via como Um fracassado E Nesse ano Num plantão Num pronto-socorro Psiquiátrico Um paciente Me perguntou Doutora Você tem consultório? Eu falei assim Não, não tenho Só estou trabalhando No setor público De uma forma Bem espontânea Ele falou Pô, que merda Aí eu ri Eu ri Porque eu já pensei Como ele E agora eu vou mostrar Um vídeo Da Kátia Que é uma moradora De rua Que eu fiz Uma entrevista Trecho de uma entrevista E ela passou No dia desse vídeo Ela estava saindo Depois de 30 anos Na rua E com as poucas horas Que eu conversei com ela Eu aprendi Muito Eu queria que as pessoas Olhassem mais pra nós Sabe? Mas Não com olhar de bojo De dó Sabe? Se cada um daqui Fizer um pouquinho Pra um que está na rua Vai ajudar muito Eu só precisei De três pessoas Pra me tirar De 30 anos Da rua Só precisei De três pessoas Tem gente Que só uma palavra Vai tirar ela da rua Não olhar Com a gente Com o olhar De De maloqueiro De bandido De drogado A gente Tem muito a aprender Mas também tem muito a ensinar Muito E olha o tempo Como que está Você vê O que está acontecendo Daqui a gente Não leva nada Não Queria que a pessoa Se olhasse pra gente Mais amor Mais carinho Desse mais oportunidade Não chegar assim Ó Te dou Cem reais Isso não vai ajudar Eu vou te levar Num lugar Que tem Um emprego Ou tem uma escola Que você pode aprender Ou ajudar Nossos filhos Ir pra escola Eu só peço isso Para as pessoas Olharem pra gente Com mais amor Com mais carinho Porque eu olho O que está acontecendo Lá fora E aqui Tem gente Que joga comida No lixo E as crianças Lá passando fome Os desafios do sul São enormes Principalmente em relação A população Em alta vulnerabilidade Os invisíveis Ainda Infelizmente A mentalidade É médico-cêntrica Baseada no tripé Médico Remédios E exames Eu fui treinada Para ser a doutora E para ter as respostas A verdade É que eu tenho Pouquíssimas respostas E tenho muito O que aprender O que vai ser Do futuro Eu não sei Até o momento Eu estou muito feliz Com as minhas escolhas Eu termino Com uma frase Do Fernando Pessoa Que me tocou Profundamente O valor das coisas Não está No tempo que duram Mas na intensidade Com que acontecem Por isso Existem Momentos Coisas inesquecíveis Coisas inexplicáveis E pessoas incomparáveis Obrigada